O aval pode ser lançado no anverso do título, desde que assinado pelo avalista. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é verdadeiro. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista.